Na boca de quem não vale nada, quem tem nome não é ninguém Vi ladrão sair a pé e voltar de citroen Aí é fogo na quebrada, hein? Desce as neném lá da barra funda Frevo começa na sexta e acaba só segunda Clima de litoral, tá mil grau, tudo andando bem Faz um carnaval, quem desfila é as neném cedo É nosso quintal, é respeito pros homens de bem O oposto, o varal, o progresso sem atrasar ninguém Filma só tá comprando as mequias ao de TT Olhando quem tá de biquíni de Dom Perrier Fala que nó tá com a bagaça só pra promover Esse espetáculo gratuito que vira um rolê Nem te contei, mas nós virou Multiplicando assim constantemente Na paz de um rei, plantando flor Motivando o amor em suas sementes Ela me olha desse jeito Morde esses seus lábios, sente teus desejos E o sabor dos beijos com esse perfume Ela passa, se resume, ela é selvagem Louca de ciúmes Joga seus cabelos, se olha no espelho De batom vermelho, se ama primeiro Acende essa chama, risca o isqueiro Levante a cabeça e vem daquele jeito Hoje eu tô na pista junto com essa mina Pisa na BR, sumi na neblina É o que nós faz, tudo que combina Avisa mamacita que hoje ela é só minha Atura ou surta de rolê na rua No meu carona com essa mina sem minua Ela não quer sofrer, hoje só quer viver Tá preparada e louca, pronta pro rolê É se o Black Label, hoje é só frevo Beijo na boca, realiza desejos É o que você quer, é o que almejo Se tá nos meus braços, eu que te protejo Beijo, mas ela quer amar Chivas ou de par Pra comemorar, bota pra fechar Quem não deu valor, depois vai chorar Se não deu amor, tô pronto pra te dar Ela é demais, do jeito que faz Até amanhecer, nada que não vai Poder esquecer e nem deixar pra trás Só não vai dizer o que rolou no AP Atura ou surta de rolê na rua No meu carona com essa mina sem minua Ela não quer sofrer, hoje só quer viver Tá preparada e louca, pronta pro rolê Atura ou surta de rolê na rua No meu carona com essa mina sem minua Ela não quer sofrer, hoje só quer viver Tá preparada e louca, pronta pro rolê Tá preparada e louca, pronta pro rolê E aí Tchau